Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem curte o nosso canal, é forte abraço, tá? Vou entrar tocando o hino aqui. Então, até diferente, né? Vamos lá tocar esse hino aqui. 3, 7, 5, tá? Após, eu vos deixo fazer um soprano aí na tuba, vocês vão ver a sonoridade, tá bom? Difícil fazer soprano, irmão. Me tuba, né? Mas vamos aí tentar isso. Errar, perdoa. Mas vai ser mais errado que é certo, mas tá bom. Então, vamos lá. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No inário em dó ele vai ser dó natural. O transporte vai ser na tuba aqui. Se for no inário de si bemol. Ele vai ser ré. Ele vai ser ré maior. Tá ok? Para os irmãos aí terem noção. Terem noção do que eu estou fazendo. Porque eu estou tocando aqui. Estou transportando na tuba. Tá bom? Então, vale aí o resto. Mas depois que ele aprendeu, irmão. Toca em qualquer um. Aprendeu, toca em qualquer um. Tá bom? Eu toco ela até no inário em tuba em si bemol. Ela toca em inário em mi. Porque aprendeu, toca, irmão. Ninguém é melhor que ninguém. Aprendeu, aprendi com meu filho a tocar inário em mi. Então, e ele tem 11 anos de idade. Ele tem 10, vai viver 11. Então, é relativo, esforço, querer aprender e estudar. Né? Ah, não tenho tempo de estudar. Não tenho tempo, não vai ser músico. Né? Primeiro, primeiro que eu falo. Quando a gente começa a ensinar música, eu já falo, irmão. Entendeu? Ah, não tenho tempo de estudar, porque é o trabalho, é a escola. Então, não quer ser músico. Música é dedicação. Né? A gente tem que ser mais forte do que a melhor desculpa que a gente temos. Então, música é dedicação. Não adianta. Tem que se dedicar. Ir buscar atrás, ver vídeo. E se dedicar, se dedicar. Até, ah, agora o meu som tá legal. Agora o meu som tá bom. Entendeu? Eu sou meio assim, irmão. Eu sou meio, né? Estuda, 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 estuda e vai embora. Né? Sempre tentar melhorar. Mas aqui é um canal só pra gente fazer uma divulgação. Pros irmãos, que eu vi a necessidade de explicar alguma coisa que a gente sabe. Sabemos muito? Não sabemos. Mas o que sabemos, dividimos, compartilhamos. Tá ok? Então, é isso aí. Fizemos o Soprano aí no 375. Tá ok? Eu falei, casa das tubas! Então, vamos... Tchau, tchau!